Música 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 Nosso mano bigodão dando um trato, tá ligado? Já aqui não, filho Já sabemos a nossa direção Isso aí bigodão Música 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 Você está vindo prazo Me Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? C'mon, eu não sei como você vai fazer isso. Oh, você fucking did it. Oh, shit. Isso é uma ideia. Oh, isso é uma ideia. Oh, isso é uma ideia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?